O idoso de 85 anos foi feito refém e agredido na própria residência durante um assalto na cidade de Timó. Para o cara dentro da sua própria casa, né rapaz? Dois homens, dois homens não, dois moleques, dois bandidos foram presos e outro safado que é menor apreendido. Acabar com esse negócio de apreendido, tem que ser apreendido, tem que ser menor, safado, vagabundo, participa de uma ação como essa. Essa lei brasileira é uma lei muito pífia, muito falha, é uma lei que não ajuda a sociedade, é uma lei contra o cidadão brasileiro, é uma lei estapafúrdia, é uma lei sem nexo total, sem nexo. Bandido tem que ser tratado como bandido, é por isso que o bandido leva o menor porque sabe que tudo contra ele é brando. Nem mostrar a cara de uma desgraça dessa daí, a gente é uma desgraça, o menino desse é uma desgraça, o menino desse dá trabalho até para a mãe, para a família toda. Rapaz vai caçar um negócio lá, um negócio lá, uma asa de frango, um negócio, marina, né? Pega lá, olha aí, isso é um inútil e é protegido por lei brasileira. Então o idoso paga imposto, passou a vida toda lutando para ser humilhado dentro da sua própria casa, humilhado. É por isso que eu digo, tem que pegar bandido e bater. Mas se você fizer isso, se você fizer isso, ah, meu amigo, vem até a ONU para poder... É por isso que eu sou contra, quando um policial pega um bandido desse aí e dá um pau de taque, eu acho que é bom, acho que é bem feito. Eu não mostro, não, eu só falo mal do policial quando ele faz merda. Quando o policial faz merda, eu falo mal dele, falo mal mesmo de qualquer um aqui na televisão. Tem essa não, pode ser policial, pode ser o que for, eu falo. Tem que falar mesmo, né? Advogado também, tem muito advogado bandido, viu? Muito advogado safado. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Televisão também tem um bocado de safado também, bandido, que devia pegar um mó de taca também. Mas é isso mesmo, né? Todo lugar tem. Todo cesto tem uma laranja podre. Agora vem a portada de Tony Black, porque esse bandido aí, vocês são nojetos, vocês são vermes. Eu tenho nojo, asco, de bosta, como vocês. Asco. Vocês merecem é sofrer. O pão que o demônio amassou. Bota a batalha de Tony Black, vai. Décimo primeiro batalhão de polícia. A cidade é Timon, o estado é o Maranhão. E aqui tem um bairro chamado Cícero Ferraz. E foi exatamente neste bairro que policiais lotados no décimo primeiro batalhão foram chamados para uma ocorrência. É que nada mais, nada menos do que três elementos invadiram a casa de um cidadão. Você pode ver pelas imagens exatamente o momento em que a polícia chega para efetuar a prisão dos mesmos. E acaba de assumir o décimo primeiro batalhão de polícia, o Major Krasch, que vai dar detalhes desta operação. Major, como é que tudo aconteceu? A gente vê pelas imagens, a ação da polícia, a ação dos elementos. Bem, foi durante a Operação Leste Seguro, a operação desencadeada já desde sexta-feira passada, com a assunção do comando. Aqui é uma operação que conta também, não só com os policiais do décimo primeiro batalhão, mas também com forças estaduais, como a Força Estadual de Segurança Pública, a FEISP, e também o helicóptero da Polícia Militar, que tem dado um apoio importantíssimo aqui na região de Timon. Então, três indivíduos adentraram a casa de um senhor, um senhor já de 80 anos, 85 anos, um idoso, e para se ver como é importante a atenção dos populares, a ajuda da população timonense, que é uma população ordeira, uma população que joga junto com as forças de segurança, conseguiram abordar as viaturas policiais e informar que estava acontecendo esse flagrante delito. No momento, os policiais se dirigiram até essa casa, infelizmente, eles já tinham adentrado a casa, mas os policiais chegaram no momento em que eles estavam saindo, estavam com o senhor, já tinham subtraído alguns pertences, mas a Polícia Militar foi bastante rápida, então o Esquadrão Águia da Polícia Militar, a Força Tática e também a Força Estadual de Segurança Pública conseguiram chegar, cercar, fazer um cerco no local em frente à residência do senhor e prender em flagrante delito esses três elementos periculosos, de altíssima periculosidade, já conhecido das forças de segurança aqui, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil aqui de Timon, e em flagrante delito a prender também uma arma de fogo, uma arma de fogo de fabricação caseira, uma chamada calça-bala com dois cartuchos já deflagrados de calibre 38. Tô na leite, tô na tela da TV Atema 10.